Oi gente, tudo bom com vocês? E no vídeo de hoje eu vou reagir às minhas maquiagens antigas E eu tava olhando aqui no meu Facebook algumas fotos, né? Eu fiquei assim, tipo, meu Deus, como que eu consegui usar essas maquiagens? Eu não sabia me maquiar, gente, eu não sabia Era muito feia as maquiagens, né? Então eu resolvi reagir aqui com vocês, né? Mostrar pra vocês algumas maquiagens, né? E rir um pouco, né? Desse passado, né? Tudo tem um passado assim, né? Não sabia fazer nada, a gente não sabia direito, tinha muita informação, né? Então vamos lá, gente Mas antes, se inscreve no canal, tá? Deixa o like, porque eu quero chegar aos meus inscritos, né? Então eu preciso da ajudinha de vocês, tá bom? Então vamos lá, gente Vou começar, botei aqui no meu celular fotos Vou começar pela primeira foto, eu vou botar aqui no vídeo Pra vocês darem uma olhadinha E vamos pela primeira foto, né? Ó, essa primeira foto aqui Eu era, tipo, meu Deus do céu Sem noção Olha esse delineado, gente Olha esse delineado, cara Meu Deus Parece um peixe Um rabo de um peixe, sabe? Um rabo de um peixe Meu Deus, cara E a... e o blush? E o blush? Parece que eu levi um tapa na cara, né? E branca Eu tinha essa mania, né? De querer ficar branca, né? Eu queria ser branca, gente Então todas as minhas fotos Eu tô super branca, né? E vamos passar pra outra foto, né? Porque eu tô com muita vergonha, né? De mostrar isso Nossa, meu Deus do céu Hoje eu sei me maquiar melhor Hoje eu sei me maquiar melhor, né? Eu sei me maquiar melhor Mas, meu Deus do céu Então vamos pra outra, gente A outra É um... Posso dizer... Sei lá Eu levi um soco na cara Tô chorando Coisas pretas Porque olha isso, gente Olha isso Olha essa maquiar... E olha esse olho, gente Não tem nada esfumado Parece que eu... Pintei assim de qualquer jeito, sabe? Parece que uma criança fez Meu olho Esse olho preto Essa sobrancelha Nada a ver E eu branca de novo Branca De som pra ficar branca Meu Deus do céu Nessa época eu já pintava meu cabelo, né? Há muito tempo atrás Essas fotos são acho que 2010 2011 2012 Pra vocês terem uma noção, né? E eu já tinha cabelo colorido, né? Só que eu não sabia cuidar, né? Então era tudo zoado, gente Chamaram-lhe era aplique Era tudo que quebrado Era horrível, né? Então vamos pra próxima foto A outra foto É essa aqui Acho que todo mundo já usou Teve essa época aqui De usar A famosa sombra azul no olho, né? Aí eu fiz essa sombra azul aqui Não tem nada esfumado Passei só uma sombra E esse batom? Aqui, ó Nada a ver Esse batom rosa claro Muito claro Nada a ver Lápis muito na linha d'água O que que eu fiz aqui? E essa sobrancelha, gente? E essa sobrancelha? Meu Deus! Eu raspava a sobrancelha Pra ficar fininha Eu não sei de onde eu tirava Essas inspirações, cara Eu não sei Acho que as meninas Brancas, gringas Sei lá Lince ou Olds Que eu queria ser Tipo ela, assim, sabe? Magra e branca Assim, sabe? Acho que eu tirava Essas ideias dela Não sei As meninas gringas, né? Olha isso, cara Nada a ver, cara Que maquiagem mais sem noção Eu vi Muito feia Muito feia Muito feia E a próxima é essa Olha esse olho, gente Que porra! Esse delineado, cara Começa aqui Aqui Vai lá Gente Que isso, cara? Como que eu usei isso? Como que eu usava isso? Não é possível Eu acho que eu tirava Eu usava essa maquiagem Só pra tirar foto Não é possível Que eu saia com isso, né, cara? Não lembro Não lembro Eu acho que eu não saia com isso Não é possível Que eu tenha noção Gente Meu Deus Horrível 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 Ai, ai Agora outra Deixa eu ver outra aqui Deixa eu ver E essa aqui Até que não tá tão boa, né? O delineado, né? Só que, né? Pra que essas pintinhas pretas? Ai, meu Deus do céu Pra que, cara? Gente Não sei da onde eu tirei essas coisas Não sei se tava na moda Ou se eu vi em algum lugar O cabelo detonadíssimo Aqui tudo aplique, né? Tudo aplique Batom rosa Batom rosa não combina comigo Eu não consigo gostar de batom rosa Nada a ver Muito saturada A foto Gente Que isso Meu Deus Horrível, gente Horrível Como eu era péssima Meu Deus do céu Era muito ruim Na maquiagem Meu Deus Essa aqui é mais uma Com o olho azul, né? Tá aqui, cara Meu Deus, gente O olho azul Eu acho muito feio Talvez botar um olho azul bonito Fazer um D, D Aquela coisa toda Aí sim Mas olha isso, cara O lápis Na linha d'água Aqui dentro do olho Quase Nada a ver Essa sobrancelha Serpeitear Que que sobrancelha é essa, cara? Nada a ver Nada a ver E esse cabelo? Gente, eu não tinha cabelo Cabelo até tudo quebrado Na época Essa aqui Acho que eu fiz bariátrica, né? Então meu cabelo caiu muito Quebrou muito Então eu não sabia Quebrado cabelo Então meu cabelo quebrava muito Quebrava muito Então usava Uns piaco de aplique, né? Ainda bem que a gente evolui, né? Aquela ambas que eu lavo Evoluiu Evoluiu Ainda bem que a gente evolui, né? Deixa eu ver agora Outra foto aqui Essa aqui tem que não tá tão ruim Essa aqui Eu tinha uns 20 anos, eu acho 19, 20 anos Eu tinha cabelo rosa Sobrancelha rosa Mas nada a ver Essa sobrancelha Não tava combinando comigo Até que tava legal Tipo, só não tava bom O formato dela, né? Aí eu tô fazendo aqui Uma maquiagem meio rosa Meio light Mas não, nada a ver Aqui tá muito em cima Não, muito em cima Esse lilás Até que no delineado Não tá tão ruim Não tá tão ruim O cabelo também não tá tão ruim, né? Era aplique Mas não estava ruim Né? O que é isso? O que é que é isso? O que é que é isso? Que olho é esse? Cara, que sombra é essa? Que sombra é essa? Caraca, cara Olha lá em cima Se será azul Se será cinza E esses lilás Nada a ver, cara Meu Deus Parece um rabo de um bicho Gente, o que é isso? Ai, meu Deus Sobrancelha também Nada a ver Não sabia fazer sobrancelha Eu não sabia fazer sobrancelha, gente Eu não sabia Não sabia preencher Não sabia fazer nada Agora uma outra aqui Essa aqui não tá tão ruim, não Eu tava meio gótica Meio, sei lá Góticazinha Assim, sabe? Só que a sobrancelha tava lá em cima, né? Pareceu aquelas... Como aquelas árvores Esqueci, gai bota Chega e bota, né? Né? Se não, lá em cima Lá em cima Eu raspava também Até que não tá tão ruim esse olho, né? Não tá tão ruim esse olho Até que tá legal Não tá tão ruim Mas eu tô branca demais Nossa senhora Muito branca Muito branca E olha essa daqui Olha esse delineado Tá quase fazendo um só Ó Se do mais um pouquinho Faz um só aqui, ó Tudo junto Que isso, cara Gente Que isso, gente Ai meu Deus do céu Caraca, cara Caraca Caraca Eu não tô muito ruim Vergonha Que eu tô tentando Vocês também tiveram alguma época assim De não saber se maquiar De maquiagem ser horrível Na época se achar o máximo, né? Tem isso, né? Na época vocês tavam achando Que tava no máximo Tava muito legal Comenta aqui Comenta aqui embaixo Se vocês já tiveram essa fase, né? E esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostarem Deixa o like aí no vídeo Comenta aqui embaixo Pra gente interagir um pouco Me segue no Instagram Me segue no Instagram Porque lá Tô sempre postando Sobre o meu dia a dia Dando algumas dicas Pra gente conversar Ficar mais próximo, né? Então é isso Então até o próximo vídeo Beijos Tchau 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 Tchau.